Pessoal, estou aqui na casa da Aline da Silva Castro. A Aline amputou a perna esquerda devido a uma enfermidade e ela está precisando fazer umas modificações aqui na sua casa para ter acesso ao banheiro. Algumas pessoas já estão ajudando, mas ainda faltam materiais de construção para que o trabalho seja realizado. Por causa que não tem adaptação na casa, porque a gente não esperava isso, mas aconteceu. Então você está precisando de materiais para poder fazer essas modificações aqui na casa. Isso. E o que falta ainda? A gente ganhou 200 tijolos, ganhamos cano, torneira, ganhei dois sacos de cimento. Na lista que o pedreiro pediu, ele pediu seis sacos de cimento. Então, no caso, tem três, falta só mais três. Falta três sacos de cimento. É, porque eu ganhei dois, a mulher falou que vai mandar mais um, então no caso é três. O rapaz tinha pedido seis sacos de cimento, então falta só três sacos de cimento. E a mão de obra? A mão de obra, o povo da Igreja Adventista, os calebre lá, vão ajudar. Vão fazer o mutirão e vão ajudar, vão dar a mão de obra. E isso vai te ajudar muito, essas modificações, né? Isso vai. Porque quando você precisa usar o banheiro, é uma dificuldade tremenda. Eu tenho que tomar banho dentro de casa, até ali, eu vou te ter que tirar a pia da cozinha, para eu poder tomar banho aqui dentro de casa. Todo dia é essa peleja que a minha mãe tem comigo, de me dar banho. E que a cozinha larga tudo, porque molha tudo o chão. Então, ter no banheiro fica mais fácil, né? Qual é o telefone de contato para quem quiser falar pessoalmente com você? É o 9923384. E aí, quando ela precisa ir ao banheiro, aí tem que retirar ela aqui do quarto e fazer esse itinerário aqui, ó. A cadeira fica aqui. E aí, existe, da cozinha para a área onde está o banheiro, um degrau. E aí, é uma dificuldade tremenda. Olha só, esse degrau vai ter que ser retirado e o banheiro vai ter que passar por uma modificação. A porta é estreita, não cabe uma cadeira de rodas. Vamos ajudar, porque juntos nós somos fortes. Vamos fazer uma corrente do bem e ajudar a Aline, moradora de Nova Xavantina há muitos anos. Ney Wellington para o site Alô Xavantina.